Música No Brasil, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares respondem por 40% da força de trabalho na área de saúde. E faltam profissionais. Em média, há menos de um enfermeiro para cada mil brasileiros. Numa proporção mais próxima do ideal, há países como a Islândia e a Dinamarca, em que eles são 15 para cada mil habitantes. A carência desse tipo de profissional não é uma exclusividade brasileira, afinal as atividades realizadas por eles abrangem grande parte dos cuidados com a saúde. Hoje, o Sala de Convidados Entrevista é sobre os enfermeiros no Sistema Único de Saúde. Como atuam esses profissionais? Que condições de trabalho encontram no SUS e o que reivindicam como melhorias? Para conversar sobre esse tema, nós convidamos Solange Gonçalves Belchior, diretora de Assuntos Profissionais da ABN-RJ, Associação Brasileira de Enfermagem do Rio de Janeiro. Solange, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nós é que agradecemos. Para começar, é possível traçar um perfil do enfermeiro do SUS? Ainda não. É possível a gente avaliar um pouco do que esses profissionais desenvolvem, porque a enfermagem no SUS, ela é a essência. Ela está nos três níveis de atenção, desde o posto de saúde, a porta de entrada do sistema, a emergência, o CTI, toda a área de preparo de material para uso hospitalar, ela está na área de gerência, ela está na área da pesquisa, ela está na área da formação. Ela está no programa de saúde da família, que é importantíssimo. É, o programa de saúde da família é uma estratégia, né, na atenção básica. Mas, não é só lá que o enfermeiro desenvolve as suas atividades. E, assim, é impossível desenvolver qualquer atividade na área de saúde sem atuação do profissional de enfermagem, né. O enfermeiro, além da responsabilidade técnica que ele tem, ele tem atividades que são precípuas, quer dizer, só ele realiza na equipe. E ele é responsável por gerenciar a equipe, né, não existe nenhuma ação de saúde que você possa desenvolver sem o profissional de enfermagem. E, se existe o profissional de enfermagem, tem que existir um enfermeiro, pelo menos, coordenando, supervisionando, né, a equipe. Então, ele atua no preparo da equipe técnica, né, na parte de educação permanente da equipe. Ele atua no desenvolvimento das atividades específicas mesmo, que são mais as atividades de maior risco, paciente, mais criteriosa, né, que desenvolve algum grau de, né, de cuidado especializado. E ele é fundamental na área de auditoria da rede, ele é fundamental na área de gerência de programa. Então, você vai encontrar enfermeiro numa secretaria de saúde, no nível central, na atenção primária, na atenção secundária, que são os hospitais e... Por tudo isso que você está me falando, já me justifica ali o meu texto de abertura, né, em que faltam profissionais. É impossível não faltar profissionais com tanta demanda, né? Falta. No Brasil, ainda existe um mercado em aberto, muito grande. Agora, faltam profissionais e também a gente hoje já sente falta de uma qualificação maior. Mais adiante, a gente pode estar conversando sobre isso. O quanto o mercado formador também se divorciou do sistema único de saúde nos últimos anos, o quanto ele tem olhado pouco para a necessidade da população em termos de formação. E aí a gente também tem uma discrepância na formação que prejudica bastante. O sistema investe muito em formar as pessoas para atender as suas necessidades quando elas adentram ao sistema. Pessoalmente pela forma do concurso público, que é a ideal. Quando o indivíduo é investido no cargo público, normalmente as instituições têm uma grande demanda de formação para que ele dê conta das necessidades dela. Então, assim, nós ainda não saímos prontos para atuar na assistência. A gente ainda tem algumas lacunas. A verdade é que essa é uma atividade, que essa formação é permanente até na atividade diária. Diária. Até porque o mercado de saúde, a atenção à saúde, ela é muito dinâmica. Se você teve uma formação há 20 anos, inúmeras tecnologias foram criadas a partir daí. O sedimento. O sistema mudou e as necessidades da população também mudaram. A inversão da pirâmide populacional é uma nova realidade para a gente atuar. Então, só para a gente entender, o indivíduo, além de tudo, quando ele é um profissional de enfermagem, ele tem que continuar acompanhando as mudanças tecnológicas, as mudanças científicas, os saberes novos que são incorporados. Então, é uma necessidade contínua. Independente se o indivíduo teve até uma formação de base muito boa, ele vai precisar continuar investindo na educação dele ao longo do tempo. Quando ele está no serviço público, a instituição até tem um olhar diferenciado, investe, estimula. Quando ele é um profissional do setor privado, ele arca com essa necessidade. Agora, só para a gente não sair... A gente vai voltar a falar dessa questão da formação, que é importante, mas só para a gente manter aqui no comecinho a questão crucial desse perfil, porque a gente tem até nesse momento sendo realizada, iniciada uma grande pesquisa sobre o perfil da enfermagem no Brasil, que é uma pesquisa pioneira pela sua abrangência, né? Vamos falar dela também daqui a pouquinho. Mas é um perfil predominantemente feminino? Ou isso já está em transformação? Não. A gente pode dizer para você, com toda segurança, que a gente tem um percentual de pelo menos 80% dos trabalhadores, tanto de nível médio, técnicos e auxiliares, quanto os profissionais graduados, são os enfermeiros, mulheres, uma população eminentemente feminina. Claro que os homens estão adentrando, até porque o mercado é um mercado promissor. Enfim, emprego na enfermagem falta muito pouco, pode faltar em algum lugar onde você tem uma formação em quantidade maior, mas em termos de Brasil, você tem carência. Quando você fala do Brasil inteiro, todas as regiões do país têm carência. Então, assim, é um mercado que atrai hoje, não tem bons salários, mas tem emprego. E a empregabilidade é uma vertente de quem é jovem e está procurando uma profissão. Então, hoje, a gente tem adentrado a profissão vários homens, né? Homens que... Esse perfil começa a mudar, talvez, um pouquinho. Talvez mude na próxima década. Nessa, ainda, eu acredito que não, porque vai precisar de um tempo muito grande de formação e inserção desses homens na atenção, para a gente poder dizer que a realidade mudou. Hoje, se você fizer uma pesquisa no interior de uma instituição de saúde, você vai encontrar na enfermagem, sim, 80 e algumas instituições, 90% da equipe, mulheres, formada por mulheres. Então, falando aí dessa formação, e daqui a pouco a gente vai falar também dessa questão da remuneração, dessas buscas por melhorias. Existem três classes dentro da enfermagem, não é isso? Auxiliares, técnicos e enfermeiros com formação superior. O que diferencia esses três profissionais e como é que está, então, vamos agora tocar direto nesse ponto, como é que está a formação de cada uma dessas faixas de profissionais? Bom, a diferença se dá no campo técnico, qualificação. O enfermeiro, ele é formado numa graduação de nível superior, com possibilidade de pós, mestrado, doutorado, ele pode atuar na área de pesquisa, na área de gestão, ele pode atuar na área de assistência, ele opta, ou na área de ensino também, ele pode ensinar. O técnico, ele é um profissional de segundo grau, de formação de segundo grau, com uma qualificação menor, que é do enfermeiro, e tem habilidades na sua formação para atender algumas necessidades do paciente mais exigidas, com maior nível de exigência técnica. O auxiliar é um profissional de nível médio, ou seja, ele tem o primeiro grau completo, ele não se obriga a ter o segundo grau, e ele atua naquelas... Deveria atuar, nem sempre isso acontece na prática, mas ele deveria atuar naquelas ações menos laborativas, menos detalhadas, e de menor risco para o indivíduo que é assistido. Na verdade, isso, quando você vai para a prática, não se dá, porque a necessidade de pessoal é tão grande, e as contratações são feitas de maneira tão insuficiente, que acaba que as pessoas atuam com a qualificação que não é desejada, mas assumindo tarefas, às vezes, que é da qualificação superior. Aprendendo no dia a dia, com certeza. É, aprendendo e muitas vezes não aprendendo adequadamente, mas, enfim, essa divisão de classes que a gente tem na enfermagem, e ela é a única corporação de saúde que você tem essa divisão de classes, ela não é uma coisa que facilite a vida da gente. A gente já vem trabalhando, as entidades vêm trabalhando para a gente ter duas no futuro, técnico e enfermeiro, e mais adiante, a gente ficar no limite do enfermeiro. Mas isso é coisa para o decorrer do século. Agora, como é que se dá a relação com os médicos? Está trazendo, de novo, nesse momento que a gente fala de ato médico, isso tem sido um tema recorrente aqui nos nossos programas, porque é importante essa discussão estar acontecendo nesse momento, estamos no calor desse momento da discussão do ato médico, de regulamentar o ato médico. Como é que se dá a regulamentação dessa relação entre enfermeiros e médicos? No Brasil, a gente tem uma distorção do restante do mundo. O Congresso Nacional atua sem nenhuma relação com a sociedade civil, sem nenhuma relação com a população. Então, na prática do dia a dia, quando você está em uma instituição de saúde, não tem essa relação de atrito ou de disputa. Isso é uma relação irreal, sustentada pelas entidades médicas. Não é o dia a dia de trabalho. Eu sou enfermeira da atenção básica, eu convivo com o médico todo o tempo da minha vida profissional, e nós não temos nenhum tipo de atrito em relação às funções de trabalho. Não existe isso. O ato médico é alguma coisa, o projeto do ato médico, o projeto de lei do ato médico é uma coisa muito distante do médico da ponta, do enfermeiro da ponta. Ele está no nível do Congresso Nacional e das instituições que falam em nome dos médicos. E nem os próprios médicos sabem muito bem do projeto de lei do ato médico. Quando você conversa com um profissional que está na assistência e você pergunta para ele, não, é um projeto de lei que está regulamentado a profissão. Para ele, não tem essa gravidade, porque não foi discutido com ele, essa tentativa mesmo que o ato médico traz no seu esboço, que é a tentativa de romper com a relação técnico-profissional das instituições. Subordinado, não é só enfermagem, não é só para enfermagem. Todas as categorias que não são relacionadas no conselho de medicina são subordinadas ao médico, o que não é real. Não é real. Existe uma interdisciplinaridade nas práticas. Mais do que isso, os nossos saberes necessitam uns dos outros. Nós não somos, nem como enfermeiros, nós somos resolutivos inteiramente para o indivíduo ou para a sociedade. Ninguém é resolutivo inteiramente, nós dependemos uns dos outros. Essa disputa está se dando muito mais no campo do conselho de medicina, das entidades de federação dos médicos, Associação Brasileira de Medicina. Não está se dando no dia a dia da prática, porque no dia a dia da prática nós temos os protocolos, que é alguma coisa que resguarda as questões de cada um. Elas regulamentam essas atividades. É, e assim, enquanto a gente tratar profissões de saúde como qualquer coisa no Brasil, enquanto o Congresso Nacional não entender que nós lidamos com vida de pessoas, que não há tempo de a gente brigar entre nós, porque enquanto a gente briga o indivíduo morre, alguém tem o seu direito à vida desconhecido, a gente não vai avançar. Então, eu lamento muito, eu fui presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros quando esse assunto estava em maior efervescência, discussão no Conselho Nacional de Saúde, discussão no Congresso. E eu já lamentava naquela época esse divórcio das entidades que representam a categoria médica com a base da categoria. Se eles tivessem dialogado com eles, com certeza, muitos daqueles artigos não existiriam, são os artigos mais polêmicos. Então, Solange, a gente vai falar de diálogo também, falando de questão de carga horária, 30 horas, enfim, tem assunto aí para se tratar quando a questão é enfermagem. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre os enfermeiros no Sistema Único de Saúde. Quem está com a gente no estúdio é Solange Gonçalves Belchior, diretora de assuntos profissionais da ABNRJ, Associação Brasileira de Enfermagem do Rio de Janeiro. Solange, a gente estava trazendo alguns temas bem polêmicos, que geram muita polêmica para a categoria, para os profissionais de enfermagem. A dupla jornada é um dado de realidade para esses profissionais. Como é que se dá hoje essa questão da dupla jornada, no que isso interfere no trabalho desse enfermeiro e para onde caminham as lutas por melhorias na relação de trabalho? Dupla jornada. A primeira dupla jornada acontece por uma necessidade de ascensão salarial. Ninguém trabalha em dois empregos porque opta por isso. Ou seja, desculpa já te interromper, ou seja, a dupla jornada não se dá pela falta de profissionais no mercado, mas muito mais por uma remuneração aquém. Quando a gente está em uma região como o Rio de Janeiro, que é a região sudeste, você não percebe isso. Quando você vai para a região norte, centro-oeste do país, a carência de profissionais de enfermagem é muito grande, mas é muito grande. É muito grande. Você tem áreas assim, quilômetros de extensão, sem a existência de um profissional. Então, existe a carência, sim. Existe um mercado ainda que não foi completado em termos de vaga, mas existem também salários altamente desrespeitosos, o que leva as pessoas a uma busca, que é natural, sobrevivência e optar por um segundo emprego, um segundo trabalho, um segundo vínculo. Ela é oficial, porque a gente tem um artigo constitucional que nos permitiu, até por conta da necessidade real, número de profissionais habitantes no Brasil, ele é discrepante. A região sudeste é anômala, é bom dizer isso. A região sudeste não é referência para o Brasil. Ela é anômala, ela é exceção, porque ela tem as maiores unidades formadoras, ela concentra os grandes centros de pesquisa. Então, a gente tem uma situação muito confortável. A gente pode dizer até que na região sudeste existe pessoas que estão desempregadas. É possível. Esse mercado não está ainda consistente para a gente fazer a afirmativa, mas quando você vai para o centro-oeste e norte, prefeituras inteiras lançam editais pedindo profissionais, porque não tem nenhum em determinado programa da secretaria. E até outros países vêm buscar profissionais aqui. Canadá recentemente fez uma busca por profissionais da área de enfermagem, né? Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Com a expectativa de vida cada vez maior. Isso é em vários países do mundo em que a população está envelhecendo. A carência por esse profissional. E isso não pressiona em nada o aumento dessa remuneração? Não. Não. Porque o maior mercado pregador no Brasil é o SUS. E ele paga mal. Qual é a correção que se reivindica hoje pela categoria? A gente não tem piso. É uma categoria que não tem piso nem jornada. Então, se você usa a referência do piso regional, das categorias de nível superior, por exemplo, seria o piso INPC ou a inflação acumulada no ano. Então, as referências de revidências salariais, elas são totalmente dispares no Brasil. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem uma base salarial, São Paulo é outra, Minas é outra. Na própria região sudeste, você tem divergências de pisos salariais. O que acontece? Quando há divergências do piso salarial, primeiro, migração dos trabalhadores e o que é pior, eu acho que é o pior, você não tem referencial para dizer eu quero ganhar 30%, 40%, 10%. Não tem isso. Eu tenho direito a pelo menos isso. Bom, você falou então aí de não haver uma regulamentação de cargo horário para isso. Há uma reivindicação das 30 horas semanais por esses profissionais. Qual é o impacto disso no SUS? E como é que isso se daria na prática? PL 2295. Tem 20 anos a gente tramita no Congresso Nacional. No governo Fernando Henrique Cardoso foi aprovado. O presidente da República, Fernando Henrique, vetou às 30 horas. Foi decisão de veto. O Congresso Nacional não derrubou o veto. E depois a gente entrou com o segundo pedido pelas entidades sindicais e IABEM de um projeto de lei que está tramitando. Hoje ele é do 2295 do Congresso Nacional. E qual é a dificuldade? A dificuldade que a gente está encontrando na prática não é a do SUS. O SUS, a Federação Nacional dos Enfermeiros, no ano 2000 e 2001, fez uma pesquisa. Nos grandes centros, nas capitais, a enfermagem já faz 30 horas. Onde a enfermagem tem carreira instituída por projeto de lei, ela já cumpre 30 horas. O problema acontece no setor privado, conveniado ao SUS, que pressiona o gestor do SUS, porque para ele vai ter perda financeira, porque a lógica do setor privado no sistema único de saúde é ganhar, é o lucro, e ele teria menos lucro, porque ele teria que contratar, a princípio, mais profissionais para executar as mesmas funções que hoje ele tem a um custo muito baixo. Quer dizer, é uma coisa bem cruel. Paga mal, explora numericamente, e não respeita nem a questão da insalubridade mesmo. Porque... Que para essa profissão é fundamental, né? A enfermagem trabalha em um ambiente muito sofrido. Não é só a questão de um ambiente de contaminação, seja radiológica, seja uma contaminação infecciosa. Estão emocional da limpeza, né? Muito. Ela é muito sofrida, porque ela convive com o indivíduo em dificuldades muito grandes, muito sofrimento. Você convive no nascimento ao óbito. E não é fácil isso. Não é fácil para ser humano nenhum, porque nós não somos robôs. Então, é impossível você não se sensibilizar com uma mãe que perdeu o filho. Não levar nada para casa. Com uma... Enfim, um irmão, uma filha que perdeu a mãe. E isso é o nosso movimento diário, infelizmente. E esse período, então, reduzido, se torna fundamental realmente para que se possa se refazer, né? Do descanso. Bom, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz está realizando aquele levantamento que a gente citou, comentamos rapidamente, que é um levantamento com uma abrangência. Pela primeira vez na história do Brasil se vê um levantamento com essa abrangência. Queria te perguntar qual é a importância desse levantamento. E dentro desse levantamento, o que será que aparece aí em relação à formação desse profissional, à qualidade dessa formação? Primeiro, eu queria te dizer que esse levantamento acontece por uma reivindicação da categoria. Ele tem um atraso de 10 anos. Há 10 anos atrás, a ABEM e a Federação Nacional dos Enfermeiros pautou o Ministério da Saúde dizendo que essa categoria precisava ter referencial. Nós não sabemos a qualidade técnica das pessoas em termos de quantitativo nacional. Nós não sabemos a sobrecarga de trabalho das pessoas. Nós não sabemos o grau de adoecimento dessas pessoas. Ou seja, é uma categoria invisível para o Ministério da Saúde. Invisível no sentido de conhecimento. E tivemos, na época, no governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula, a acessibilidade do Ministério da Saúde. Foi colocado, inclusive, no orçamento, um recurso para essa pesquisa. Mas nós não tivemos a colaboração do Conselho de Fermagem, que é o único órgão que detém todas as informações pessoais da categoria. Endereço, telefone, enfim, contatos, para que a pesquisa pudesse ser executada. Infelizmente, nós perdemos esse recurso. Ele não foi aplicado. E agora, tivemos que refazer essa proposta de pesquisa com a ESP. Já era com a ESP, na época. Já o projeto era com a ESP. Porque é uma pesquisa de abrangência nacional que vai dar informações para nós muito importantes. Inclusive, para responder algumas perguntas que eu não pude responder para você. Qual é a média salarial dessa categoria? Quantos empregos ela tem? Quantos são pós-graduados nessa profissão? Quantos ensinam e quantos praticam assistência direta? Quantos fazem as duas coisas? Até essa pergunta básica sobre quantos trabalham com a enfermagem no Brasil é incrível. Eu, numa pesquisa que eu realizei para a realização desse programa, eu cheguei a ver uma variação de meio milhão de profissionais entre uma citação e outra. De um milhão a um milhão e meio. Os dados que nós temos apontam, nesse ano, para um milhão e meio de trabalhadores formais. Porque nós somos formais. Temos registro, temos controle. Devíamos trabalhar com carteira assinada. Já existem histórias de prefeituras que nem carteira assinam, tem uns contratos irregulares. Mas, enfim, nós somos oficiais. Oficialmente, a gente pode dizer que no Brasil tem cerca de um milhão e meio de trabalhadores. Entre nível superior, médio, e o nível auxiliar de enfermagem, que é o médio alimentar. Agora, Solange, voltando ali para a questão da expectativa de vida cada vez maior entre os brasileiros, isso abre uma frente de trabalho importante para os enfermeiros. Esse trabalho domiciliar, que é uma frente de trabalho importante hoje já, já existe alguma possibilidade de regulamentação disso? Quais são os parâmetros com os quais se trabalha quando se está em uma outra área de trabalho que não é a hospitalar, que não é tão clara quanto a hospitalar? É, o ambiente doméstico é um ambiente novo, é um cenário novo de trabalho, que vai requerer uma regulamentação muito precisa, porque esses profissionais acabam sendo, em alguns lugares, entendidos como domésticos, quando você fala do auxiliar e o técnico de enfermagem. E você vê muitas pessoas de classe média tratando suas babás. Eu contratei uma enfermeira. Primeiro, enfermeira é um profissional nível superior. E depois, raramente você vai ter algum enfermeiro com o propósito de atuar como babá. Não que não seja uma profissão importante, mas é porque a qualificação dele está para mais do que cuidar de uma única criança. Então, assim, você tem muitos entendimentos deturpados. E a nossa preocupação é que, sim, a regulamentação do que se chama assistência domiciliar no Brasil, ela ainda está muito aquém. Os próprios protocolos do Ministério da Saúde deixam brechas, estão ainda muito soltos. Mas a gente vem discutindo, a gente tem um grupo de enfermagem gerontológica que já vem discutindo não só o fazer, mas tem um olhar para essa assistência domiciliar, do cuidador. Um outro entendimento. O cuidador do idoso não é um profissional de enfermagem, ele é um cuidador. O cuidador é aquele que dá comida, aquele que ajuda a acomodar no leito, aquele que acompanha no banho de sol. Ele não precisa ser um profissional de enfermagem, não tem essa exigência. Ele tem que ser um cuidador. Normalmente, ele é treinado por algum profissional de enfermagem. Porque, como nós cuidamos de idosos no ambiente hospitalar, a nossa prática nesse campo é maior do que qualquer outra profissão. Então, não é problema para nós. Mas ele não é, obrigatoriamente, o profissional de enfermagem, não tem que ser registrado em nenhum conselho, não tem que ter nenhuma regulamentação formal para ser cuidador. Quando você fala de alguém que detém assistência técnica profissional, usa uma sonda, precisa ser alimentado ou receber uma medicação que exige cuidados, aí você vai exigir um profissional formado, tecnicamente qualificado em enfermagem. E aí ele é regulamentado pelo exercício da profissão e pelo código de ética da profissão. Agora, se você me pergunta se esse código de ética dá conta para assistência domiciliar, eu vou dizer que talvez não. Porque ele, quando foi pensado, não existia. A demanda não era a mesma. É um código de ética que já tem em décadas. Então, assim, não existia, décadas, né? Não existia assistência domiciliar da forma como... E a pirâmide era invertida. A gente tinha uma população de jovens e crianças. Então, é bom a gente entender que a gente vai moldando a regulação profissional também a realidade social do país, na prática, né? Do dia a dia. Solange, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O assunto é vasto. Dava para a gente fazer dois programas aqui falando sobre esses profissionais que realmente são primorosos para a nossa saúde, principalmente a saúde pública brasileira. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Amanhã, o Sala de Convidados promove um debate sobre os enfermeiros do Brasil com a apresentação de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários. Ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.